Feliz Ano! Vem presenta! Feliz Ano! 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 Você não sabe o que isso significa para mim, Nascimento. Eu quero agradecer ao pastor Cisiano. Feliz Ano! 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 como o pastor Júnior, como o Paulo Marcelo, são amigos que choram junto comigo à noite. Há tantos que lindam que às vezes não conseguem falar comigo. Nesses dias de luta eu pude perceber quem são os verdadeiros amigos. Obrigado.